Oi, se inscreva no canal Renecrodilo e entre no nosso Discord. Acerta, acerta, acerta. Não dava. Riqueza, eu quero anotar, não compra. Nossa. Ei, se isso é. Prazer a ataque, GZ. Bora, 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 bora. Oh, eu acho que eu desvou. Oh, meu Deus. 100 pessoas? Toma. Calma, calma. Não, não. Peraí, peraí. Não é possível, né? Não, não. Como assim? O cara que acabou de me ganhar ganhou o sorteio, mano. Tu quer ganhar tudo, velho? Cara, o cara acabou de me ganhar e ganhou o sorteio ainda, mano. Olha aqui, velho. É esse cara, velho. Olha lá, que foto da Aniveu, mano. Eu sou corrupta também no próximo jogo. Morri, né? Morri não. Nossa. Obrigado, Deus. Minha menaca, bro. Repetindo aqui na live pra todo mundo ver, não vai ser sobrevivo. O moleque me deu muito dano, mas mano, eu continuo vivo e tu acabou de ser solado, ao vivo. Caralho! Ele vai ver o mundo que tem aí, né, gato. Caralho! Cês viram isso? Mãe, ai, ai, ai! Solado, já. Mano, o que que foi isso? Vamos ver, hein. 3, 2, 1, e... Meu Deus. Caramba! Caralho, que f***, mano! Que que é isso, velho? Olha! Tipo um Azir, assim, das Insec, velho. É, tipo um Azir, caralho. Olha! Mano, olha isso, eu posso escolher a parede que eu levo o cara, velho. Mano, eu levo o cara pra muito mais longe, velho. Isso é muito quebrado. A Irelinha é legal, eu gostei dela, mano. Tá porra! Ah, velho. Ai, mano, chega. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, velho. Manda, manda pra cá. Promax. Verde. Mano, custou 13 mil iPhone no Brasil, cara. 13 mil! Mano, como é que custa 13 mil celular, cara? Meu Deus! Então, beleza. 13 mil frete grátis. Não sei, filho. Se o frete é grátis, então suave. Cara, esse aqui é mó otário. Ele não pode me bater, ó. Ele tá preso, ó. Tadinho. Oi. Caralho, que cara bom de Pyke, velho. Acabou nessa porra, é o Tussas. Olha só, é a mesma ideia do cyberbullying, tá ligado? Tá sofrendo cyberbullying? Cara, é só fechar a tela. Embora poucos possam... Ela foi. Ela foi, tá? Uh... Ai! Ai, meu Deus, o cérebro! Eu já gastou o E. Solado! Mano, esse cara vai pegar dragão e vai perder o jogo? Ou não vão pegar nada e vão perder o jogo, né? Vapo. Eu vi que você tá com dificuldade ali, aí eu falei assim, ah, vou lá ajudar o JB, né? Ah! O que que eu ouvi? Ah, o míssil. Nossa senhora, velho. Puta que pariu! Puta, vai comigo. Puta, vai comigo. Puta, mano. Puta, né, maluco? A mídia distorcendo, né? Só quem realmente assiste a stream sabe, pô. Do meu verdadeiro nível, né? Só eu assistir a Necrodilo, fodeu, né? Onde que o cara dá B, pô? Ah, se fodeu. Ah! Que pô é essa, doidão? Cara, onde que esse cara tava, tio? Merece sair, viu? Qual mais? Sai, filha da puta! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso, eu falo Minha namorada é muito rígida e fria Você acha que devo devolver ela para o necrotério? Ai velho, por que eu li isso?